Galera, olha só quem decidiu aparecer por aqui ó Hehehe mano, estavam com saudade do jogo né, o The Road Driver completamente atualizado E galera, com a nova carreta cegonha, novo mapa e muito mais Bora acompanhar essa mega atualização, é isso mesmo, eu disse mega atualização Porque as novidades foram muitas Bora acompanhar, rodem a vinheta e vamos lá É isso aí né pessoal, beleza? Bom, finalmente vídeo aí né, com o The Road Driver O pessoal tava pedindo, querendo saber, cobrando aqui os vídeos Mas galera, tava esperando o jogo atualizar, pra mim gravar conteúdo pra vocês Então assim, demorou muito pra atualizar Foi uma das atualizações que mais demorou Parece que eles estavam criando um novo jogo né, porque demorou bastante Mas em contrapartida foram várias as novidades Incluindo aí que vocês já podem tá vendo na tela Deixa eu tirar aqui o modo personagem, que vai tirar o foco Ó, a nova carreta cegonha Que ficou muito legal cara, eu curti bastante Vocês podem observar que no escapamento agora tá saindo fumaça né Tipo assim, mais realista Agora tem também a fumaça realista Nos escapamentos dos caminhões Novo mapa mais detalhado E a gente tem galera Pô, alterou a cor dos faróis Quando você vai na oficina, vocês observaram que o meu farol tá com xenon Então dá pra você alterar a cor Colocar tipo um xenon Vermelho, amarelo Enfim, vai do seu gosto, do seu estilo Teve assim umas, digamos assim Mas é... Alguns acessórios na oficina mudaram Foram atualizados né Se podemos expressar melhor aí a frase E assim, vamos dar um rolê aqui de cegonha Bora lá comigo É isso aí ó, chegando aqui no caminhãozão Scania Vou colocar meu fone aqui Que eu adoro esse ronco, ó Muito legal Buzininha É, buzininha, buzininha Deixa eu ver galera Se eu esqueci de alguma coisa Ah, opção de ajuste do banco Tem uma colinha ali do lado Porque como foi muitas novidades Não dá pra guardar tudo de cabeça Então se a gente clicar aqui no botão de pause A gente pode estar vindo aqui no menu, ó Configurações Ajuste do banco, né Uma das coisas fundamentais que tava faltando aqui no jogo Então você clica aqui E você pode ajustar o banco Porém galera, é um ajuste meio esquisito, vai Eu vou explicar melhor Olha como que é louco Como que eu faço pra regular, Rodrigo Tá vendo esse ícone do lado Tá escrito ajuste de banco? No meio da tela tem um desenho de uma câmera É, você tem que clicar com o dedo aí E arrastar, ó Eu clico com o dedo, ó Arrasto Aí eu posto, tá vendo? Ó Se eu arrastar pra cima É a visão de cima Pra baixo É a visão de pra baixo Pro lado Ó, pra frente Pra trás Então assim, ficou meio esquisito Cara, é meio complicado Da pessoa vir aqui E conseguir ajustar um bom ângulo, né Então dependendo aí Era melhor ter colocado aquelas setinhas Enfim Mas ok Funciona Beleza Você pode confirmar aqui, ó Salvo ali E você tem ali É, salvo, né O seu ajuste de banco Pra melhorar um pouco Na jogabilidade Com a câmera em primeira pessoa Eu acho, né Assim, não tenho certeza Mas parece que eles mexeram também Aqui nessa aí No designer aqui, né Dessa tela aqui de ajustes, ó Ficou legal Bom, vamos lá então, pessoal Vamos acelerar aqui, ó Duas coisas fundamentais Que eles fizeram aqui no jogo Foi a física E a otimização, né A física foi completamente Melhorada, né Reformulada E a física também, né Que ajudou bastante Na jogabilidade Porém, galera Eles mexeram em umas coisas E na outra Acabaram deixando um pouco a desejar Eu não curti muito Os gráficos do jogo, mano O gráfico aqui Parece que tá meio estranho A carreta cegonha Pegou na guia ali, ó Isso Eita, nóis, hein É que esse Carreta cegonha, cara É muito grande, ó Pra você dirigir, cara Então é complicado Passar certinho ali, ó Então assim O gráfico Eu parece que Eu tinha a impressão Que o gráfico Das versões antigas Estavam mais bonitos Eu coloquei tudo no ultra Tudo no alto Apesar de ficar muito pesado, né Pra você jogar Com a resolução no ultra Vocês podem ver Que tá bem pesado Bem carregado É, o jogo Não ficou assim Muito legal, né Tá ok Mas não tá assim Ó, que legal Mas tá ok, galera O mapinha novo aí, ó Essas regiões Todas novas Inclusive Se a gente clicar aqui, ó Arrastar Afastar a câmera Enfim, ó Mapa bem grandão, ó Dividido em algumas partes E vamos tá pegando aqui Uma carga, então Eu quero ver se eu consigo pegar aqui Uma carga Escrito Carros, ó Vamos ver Cara Aqui, ó Carros, ó Show Deixa eu aceitar aqui E eu acho que foi, hein Deixa eu ver no GPS Foi, ó Vamos então tá indo buscar Os carros Eu não sei Como que funciona, né O carregamento Enfim, vou jogar pela primeira vez Junto com vocês É por aqui Parece que é Vamos seguir o GPS Então assim, galera O jogo demorou muito Pra atualizar, né Então trouxe muitas novidades De uma vez só E, cara O que a gente tava querendo Não saiu Que era a Scania 113, cara Eles estavam trabalhando Trazendo uma Scania 113 aqui Muito top Porém, infelizmente Ela não saiu Nessa atualização aqui Esperávamos Mas enfim Não foi, galera Não rolou Eles não colocaram Mas tá bom, né Colocaram aqui a Scania Enfim Melhoraram, né A física O mapa Enfim Várias outras coisas também, né Que eu tenho que ver a lista ali, né Que foi bem grande Então depois eu confiro com vocês Tudo certinho aí O que eu não gosto muito, cara É dessa sensibilidade aqui Da direção Tá vendo Ela gira muito bruscamente Eu acho que eu vou mudar Essa opção aqui rapidinho Vou colocar como volante Controles É melhor colocar volante Quer ver, ó Volante Volante Show Aí, ó Por volante fica mais suave Tá vendo como é que fica Muito mais suave Nas setinhas ali Fica um negócio Muito mais bruto Rápido demais Enfim Fica meio esquisito Agora você fica Mais tranquilo aqui guiando Então dando a voltinha Pra vocês conhecerem Um pouquinho do mapa É claro, né Que essa parte aqui É uma parte pequena Mais simples Tem partes aí maiores Com mais detalhes Enfim Tem que rodar Pra ir conhecendo Tem que virar pra cá, cara Isso, ó Pegar a saída aqui Já ia passando direto Pelo que eu vi Do lado de fora Cara, essa cegonha Ficou muito bonita Bem modelada Ficou show de bola Eu gostei Ainda mais com esse xenonzinho Aqui, cara Ó Eita Passei raspando No carrinho ali Olha só que legal Da hora, né Então vamos lá Eu acho que eu tô quase chegando Já até a empresa Ela fica nas proximidades Aqui, ó Aonde a gente vai tá pegando Os carros Vamos ver como que a cegonha Fica Quando tá carregada Pegar aqui uma estradinha De terra, né Pra sujar meu caminhão Que tava limpinho Deixa eu tá vendo A colinha ali, galera Fumaça Escapamento Pedágio Funcional Ah, detalhe Se você pegar aqui A rodovia Alguns trechos aí Tem pedágio E totalmente funcional O pedágio vai funcionar Ali certinho Botão pra salvar o jogo O salvamento do jogo Na nuvem Que através Que é feito Através do botão De pause Quando você clica em pause Você pode salvar O progresso da nuvem Você nunca mais Vai perder Os seus caminhões Suas carretas Que é muito difícil De conseguir Já que tudo É muito caro Eu vou parar o caminhão Vou tentar, né, galera Que essa cegonha aqui, mano Ô bicho grande Pra manobrar, viu Complicado, ó Deixa eu ver se eu consigo Ah, deseja pular Manobra do veículo Vamos pular, vai Galera Se você ainda não Deixou um like Nesse vídeo Opa Com certeza vale, hein Olha só Que legal Cheio de Fiat Uno Alguns carrinhos ali Sedã Deixa eu estar Até descendo o caminhão Aqui, ó Dá uma voltinha Rápida aqui, vai Vamos lá Uma voltinha Bem rápido Aqui no bruto Carregado Carregado agora Como vocês podem ver Olha o xenãozão Grade ali Da hora E olha só Completamente carregado Caminhãozão Top demais Olha só Se você não atualizou Na descrição do vídeo Tem o link aí Certinho Beleza Já atualizado Pra vocês estarem Fazendo o download É isso aí Pessoal Se você não baixou O jogo também Vale a pena É bem legal É um jogo brasileiro Muito top Olha lá 22 metros e 40 Completamente carregado Aquele grauzinho De leve ali Na carreta Pra ficar No estilo Deixa eu ver Galera Se eu esqueci De alguma coisa Eu acho que não Vai Eu acho que eu já falei Tudo Depois eu vou Falar pra vocês Também dos botões Os botões ali Que foram Os ícones da tela Na verdade É o íconezinho Na tela Que eles mexeram Também Reformularam Que ficou bem legal Mudaram um pouquinho O design Enfim Ficou bacana Cara Tem tanto tempo Que eu não jogo Esse jogo Que eu nem lembro mais Como é que as coisas eram Tá vendo Pra você Tipo assim Acessar Erguer o eixo Né Essas outras Funcionalidades É desse botão aqui Você clica Do lado do botão De verdinho Você ligar Desligar o caminhão Aí tem as funções Pisca alerta Suspender o eixo Levantar Limpadores Enfim Todas as funções Disponíveis A buzina A câmera Enfim Tudo aí A seu alcance Vou ter que sair Cara Vai complicar Sair daqui agora Galera Ou não Vamos ver Vou jogar tudo pra cá E ir virando Porque a carreta Cegonha Ela é bem Grandona Pra não ter Problemas Na hora De sair Eita Calma aí Que apareceu Uma fiorino Do nada Do nada Apareceu Eita Fiorino Batendo Tudo aqui Esse tráfego De veículos Eles ainda Não corrigiram Um bug Que tem Que os carros Se colidem Fazem uma loucura Complicou A minha situação Na hora de sair Do pátio Da empresa Enfim É porque a carreta É muito grande São 22 metros 440 É uma carretona Então é complicado Fazer manobra Com esse tipo De carreta Aqui Mas é muito legal Carreta Cegonha É estilo Vai Style Depois o cara Faz uma skin Da hora Coloca Tegma Ali do lado Sarda Enfim Fica show De bola Descendo aqui Bem de boa E olha o ronco Dessa scanner Olha só O som do freio Também Tá demais Dá uma aceleradinha Aqui nela Show de bola Galera Então é basicamente Isso pessoal Eu posso ter esquecido De falar alguma coisa Alguma novidade Porque como foi Tanta coisa Eu fiz até uma colinha Ali do lado Porque não tem como Guardar tudo de cabeça Mas enfim Foi uma mega atualização Saiu Na data De hoje Desse vídeo Praticamente Tô gravando o vídeo De madrugada Pra vocês Saiu de madrugada Então já gravei O vídeo logo Pra manter vocês Sempre muito bem Informados Por dentro Das novidades Das atualizações Então é muito importante Você que curte Se inscrever no canal Apoiar Deixando seu joinha Seu comentário E sempre tá seguindo Porque mano Quando sai atualização Tem novidade Eu sempre trago aqui no canal Mantenho vocês aí Muito bem informados De tudo o que tá acontecendo Nos games Focados em caminhões Que a galera curte É isso aí Pro vídeo também não ficar Tão grande Assim Eu vou tá Vou tá dirigindo Um pouquinho mais Galera Depois a gente encerra Ali que eu gostei Dessa visão Olha só Olha que visão Legal Carretona Carregada Ali Caraco Xenózinho Ficou muito massa Show de bola Eu vou tá parando Logo ali na frente Eu não sei Se tem algum poço Alguma coisa Provavelmente não Mas eu paro Ali na frente Naquela placa ali Só pra gente tá encerrando Pro vídeo também Não ficar tão grande O cara da van Entrou na minha frente Ô louco Mas enfim Segue o baile Vamos pro lado de cá Galera A última vez Que eu joguei esse jogo Foi quando ele atualizou E tem muito tempo Tipo Tem Mais de um mês Com certeza Mais de um mês Então até Tinha esquecido Algumas coisas Como é que funciona Aqui no jogo Enfim Você meio que Desacostuma com o jogo Tem tanto tempo Que não atualiza Mas galera Vale a pena Se você desistiu Do jogo Parou Mano Volta Baixa novamente Que tá muito legal Eu vou tá encerrando Por aqui Olha que lugar legal Tem umas empresas Aqui muito top Posto ali do lado Enfim E vai seguindo Esse mapa novo Tem muita coisa bacana Pra conhecer Explorar ainda E galera Com essa belíssima visão Eu vou tá encerrando Aqui o vídeo Espero que vocês Tenham curtido Se você não curtiu Cara Comenta aí O que você acha Que pode melhorar Aqui no vídeo No jogo Enfim Dê sua opinião Eu vou tá encerrando Por aqui Até o próximo vídeo Tchau Tchau